Doutor, Arthur Dizic chegou de Barcelona, na Espanha, no Congresso Europeu, e já foi para o Congresso Nacional. Não o Congresso Nacional, aquele dos políticos, mas um Congresso de Reprodução Assistida lá em Brasília. E aí, rolou novidade também em Brasília? Ou você que trouxe as novidades para Brasília? Como é que foi? Não, foi um grande congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, em Brasília, que é um congresso anual, reuniu mais de quase mil congressistas com várias participações internacionais. Eu queria destacar dois aspectos que eu achei importantes, de dois, entre os dez convidados internacionais que houveram. Aliás, Brasília, para fazer evento, eu fiquei impressionado com o aeroporto de Brasília, ele fazia uns dois anos que eu ia para Brasília. impressionado com o tamanho, com o movimento, com a grandiosidade do aeroporto e a editora de situação. Para Congresso, médico, Brasília é bem central, tem voos para o Brasil inteiro, é óbvio, né? Então, inclusive fiquei no primeiro hotel de Brasília e, você vai ver nas fotos que eu mandei, o carro do Juscelino Kubitschek, que eu questiono se foi bom ou se não foi bom, mas isso a gente conversa depois. Brasília é muito longe de tudo, ficar muito isolado para os ossos políticos. De qualquer forma, o Congresso de Brasília teve duas, dois aspectos que eu achei bastante importantes da gente comentar. O primeiro é o seguinte, tem um pesquisador americano super respeitado, ele tem 80 anos, por exemplo, ele já passou daquela fase de que qualquer novidade tem que ser implementada imediatamente, ela tem que ser amadurecida, tem que ser provada e ele provou pelos registros mundiais, Isabel, você está preparado para escutar o que eu tenho que te falar? Ele colocou os registros mundiais, europeu, japonês, australiano e americanos principais. Nos últimos 20 anos, a gente se vende uma curva ascendente de taxa de gravidez por tratamento. Então, ele compilou esses dados nos últimos 20 anos e vem até 2010 numa curva tremendamente ascendente, pelo avanço das drogas, das indutores da população, simplesmente o avanço do laboratório. Aí a gente chegou num platô, porque também o céu é o limite, a gente não consegue, de repente, a gente tinha acreditado que a gente estava muito próximo do limite da perfeição, e mais do que isso, como eu sempre falo, quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus, não dá para a gente, a gente não cabe ter 100%, não existe 100%, nem 0%, nem 0%, nem 5%. E de 2010 para 2014, a gente teve um platô, então a gente acreditou que tinha chegado na excelência. E a gente, mais do que isso, é impossível. Agora, o que deixou todo mundo preocupado, e isso foi o motivo da aula dele, ele mostrou que em todos os registros, a partir de 2014, tem uma tendência à queda. Então, você imagina com todos os avanços que a gente fala em reprodução de tinta. Pois é, a gente só fala em avanço, né? É, mais. Se você tira aí, começa a cair a tarde. É, esse é o questionamento dele. Não é uma queda profunda, mas é um platô e uma inclinação para baixo, de 2014 para 2018, em todos esses registros mundiais. Então, eu tinha imaginado, para mim é uma mistura de tudo. É uma mistura de que os casais estão procurando mais tarde a medida de reprodução de suicida, as condições de saúde estão piores, as pacientes estão mais obesas, o mundo está mais poluído. Quer dizer, são todas as dificuldades que acabam interferindo na felicidade do casal. Mas, além disso, o que ele levantou, o questionamento, é o seguinte, é que uma globalização, isso é muito profundo o que ele postou lá, com a globalização da informação, hoje em dia, todo mundo tem informação imediata. Quer dizer, o que se fala no Congresso agora, ele é difundido, e o oi inteiro está sabendo o que está se falando naquele dia. Então, uma verdade, ela é instantaneamente espalhada. Isso tem uma coisa boa e uma coisa menos boa. A coisa boa que é a democratização do conhecimento. A coisa menos boa é de pessoas, ou de médicos, talvez um pouquinho mais à força, embarcar em qualquer nova tecnologia, acreditando que aquele resultado que foi publicado, ele é universal. Nem sempre, Isabel, um resultado de uma clínica específica dá para ser reproduzido em qualquer outro lugar. Talvez ela tenha uma condição específica que conseguiu levar, ou é o processamento para chegar lá. Então, a gente teve um boom de duas, três coisas. A gente teve um boom do diagnóstico genético pré-implantacional, que é um problema. Porque todos os casais nos procuram para ter um filho saudável, para ter um filho sem problema genético, e que a paciente não aborte. Isso é um óbito. Então, a gente não pode prometer muito poucas coisas. E muito menos isso. O diagnóstico genético pré-implantacional veio, mas eu descobri essa lacuna e essa ansiedade das pacientes. Se elas colocarem no Dr. Google, quero um filho, blá, 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 vai aparecer um negócio genético pré-implantacional. Então, elas quase que têm, de uma forma positiva, pedido, mesmo sem indicação para as clínicas, que os embriões dela passem por uma variação genética. Que talvez isso não está sendo muito bom. Porque o grau de manipulação do embrião necessário à variação genética é muito grande. Tem que chegar até o blastocisto. Hoje em dia, tem que ainda se biopsiar ou com laser. Então, eu brinco com as minhas pacientes. Você tem alguma cicatriz no corpo, coisa e tal? Não, não tem. Imagina você, com cinco dias de vida, eu cortar você ao meio para tirar quatro, cinco células e levar isso para o estudo genético. Então, ele acredita que o uso exagerado do diagnóstico genético, a grosso modo, tem piorado a taxa de gravidez e não melhorado. Mesmo o cultivo de blastocisto. Ainda não está provado que para todas as clínicas é melhor. Você pode ter clínicas que não têm a tecnologia de chegar até blastocisto. E se mete a fazer isso. Então, ela acaba desperdiçando o material no meio do caminho, porque ela não tem tecnologia para isso. E ela vai adquirir essa tecnologia. Então, esse é o raciocínio que ele está fazendo. Ele acha que a informação é muito rápida. E que todo mundo embarca nos trabalhos famosos e quer fazer igual. E talvez ou não está em condição, ou aquilo ainda não está totalmente provado e estabelecido. E que, no final da história, o que ele mostrou lá é do patô para baixo. Então, ficou todo mundo de boca aberta. Sim, claro. E muito preocupado. Como que isso vai ser feito. E uma outra situação, aí um pouco mais tranquila, que de um pesquisador de Israel, que é das maiores autoridades no congelamento de ovário, em mulheres com câncer. Até então, a única, praticamente, forma de preservar a fertilidade, mesmo oncológica, era o congelamento de óvulos. Então, a gente fala bastante disso. Só que tem situações que não dá para congelar óvulos. E ele tem um trabalho, e ele é a pessoa que tem mais experiência em retirar o ovário, congelar e depois voltar o ovário para dentro da mulher. E isso tem duas vantagens. Uma que ela pode engravidar simultaneamente. E a segunda vantagem é que volta a produzir os hormônios, que estavam faltando. Então, a mulher não quer o ovário só do ponto de vista produtivo. A mulher precisa do ovário do ponto de vista hormonal. Claro. E ele mostrou uma extensa série que, praticamente, deixa de dizer que o transplante de ovário congelado, novamente para a loja ovariana, nessas pacientes, geralmente jovens, ainda que não tiveram a possibilidade de induzir ovulação e coisa e tal, não é mais um tratamento experimental. E sim um tratamento que deve ser oferecido com uma taxa de gravidez muito parecida, muito interessante ao congelamento de óvulos. Esses dois pontos foram muito discutidos, além de todos os temas básicos e realmente foi muito proveitoso o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida agora em Brasília. Ótimo! Muito obrigada, doutor. Cada vez que nós dizemos adeus, eu moro um pouco, cada vez que nós dizemos adeus. Cada vez que nós dizemos adeus, eu moro um pouco. Cada vez que nós dizemos adeus. Obrigado.